Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Renata Carneiro da Pequena Rosa e na aula de hoje nós vamos fazer a meia calça que tanto pediram, tá? Estou fazendo aqui a meia calça tamanho G ou para pessoas que vestem tamanho 44, 46, certo? Então, ele vai estar lá, vou passar passo a passo, assisto o vídeo todo que vale a pena. Aí eu quero deixar umas ressalvas com vocês. Lá no vídeo eu usei regulagem 5 na Lanofix 280, vocês podem também fazer na regulagem 6 que vai ficar bom, tá? Esse tamanho aqui, eu, e o meu tamanho, o número da minha roupa é mais ou menos 46, 44, depende muito da peça. E eu vou vestir e ficou bom. Talvez eu faria um pouquinho mais de carreiras na perna, tá? Eu até comento algumas vezes no vídeo. Porque às vezes se a pessoa é alta, ela pode ficar aqui, ó, essa parte aqui do fundo é baixa, entendeu? Abaixo, então fica ruim. Então, vocês têm que sempre analisar, ver a altura da pessoa. A minha altura é 1,59m, ficou bom. Mas como a minha perna é grossa, ela ficou bem certinha. Então, eu faria mais carreiras. Terceria um pouquinho mais, umas 10 carreirinhas a mais, já ia ficar ótimo. Mas se você colocar na regulagem 6, que no vídeo eu falo regulagem 5, coloque na regulagem 6. Se você colocar na regulagem 6, aí você não vai precisar fazer aumento nenhum. Mas como eu falo, vocês precisam saber a altura da pessoa. Porque se a pessoa for alta, tipo 1,70m, se eu coloquei lá uma quantidade de carreiras, vocês vão precisar colocar mais carreiras, tá? Pode seguir o mesmo padrão, da mesma forma que eu estou usando lá com a quantidade de agulhas, aumentando a quantidade de carreiras na perna, tá? Se a pessoa tiver um quadril largo, vocês precisam aumentar a quantidade de carreiras aqui na cintura, tá? Aqui na parte do gancho que falam, né? Se a pessoa tiver um quadril bem largo, aumenta também a quantidade de carreiras no gancho. Então, aí você que vai modulando, montando a sua meia, eu tô aqui dando uma base, tá? Porque meia calça é algo assim, às vezes pode ficar pequeno, pode ficar apertado, pode... Tem várias formas, mas ficou boa. Eu vesti, ficou ótimo em mim. Mas eu faria pelo menos mais 10 carreirinhas pra ficar mais assim, sossegadinha com ela, tá? Então, vamos lá pra nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos começar nossa aula de hoje, então. Bom, esta meia calça será pra um tamanho G, ou uma pessoa que veste tamanho 44, 46, tá? Eu estou usando aqui dois fios, 228, certo? E para começar, como vocês já sabem, quem me acompanha desde o início? Sabe que quando eu faço meia calça, eu inicio com barra um por um, passo o fio na agulha, né? Vou passando aqui, faço o ezinho, um sim, um não, né? Até aqui. Estou usando o preto porque é uma encomenda, então eu estou fazendo com preto. Eu sei que é difícil de ver, mas vamos tentando. aí, você vai puxar as agulhas para frente e vai fazer o quê? Passar as carreiras. Eu vou usar na regulagem 5. Eu vou fazer na regulagem 5 do começo ao fim da meia, tá? Toda meia será tecida na regulagem 5. Quando eu uso a máquina Lanofix 280, eu uso, faço na regulagem 5. Se for numa outra, talvez eu faça ainda menor a numeração, mas aí depende muito da máquina. Você tem que ver qual vai ser a sua máquina. Você tem que ir testando, né? Vocês já perceberam que eu faço algumas carreiras e olho e falo, não, tá muito folgado, eu vou apertar. Não, tá muito apertado, eu vou aumentar o ponto. Então, você tem que ter esse hábito com você mesmo. Não ficar só no vídeo, assim, ah, ela fez na regulagem 5, que eu vou fazer também. Talvez o seu não dê certo. Então, você tem que ver qual regulagem vai... Sua máquina vai se adequar melhor, tá bom? Não precisa ir focar na mesma regulagem que eu estou fazendo. Eu estou usando dois fios porque é meia calça. Aí, você vai perguntar, e se eu quiser fazer com três fios, eu posso? Pode, pode fazer com três fios também. Vai ficar um pouquinho maior. Aí, se você quiser, você pode deixar essa meia calça ou calça leg, se você fizer com três fios, é como tamanho GG. Aí, vai ficar a seu critério. Então, a gente vai fazer a barra. Nessa barra aqui, eu vou tecer 24 carreiras. Vocês sabem que nas primeiras carreiras, a gente precisa suspender as agulhas para frente, né? Pelo menos nas seis primeiras carreiras, você vem aqui puxando as agulhas. Agora, quem tiver esse daqui, ó, esse pentinho aqui, quem tiver ele, pode colocar direto aqui na máquina, colocar uns pesos, colocar uns pesinhos e ir tecendo, sem suspender as agulhas. Agora, se você não tiver esse pezinho aqui, esse pente, você vai precisar colocar, suspender as agulhas para frente, tá? Se você não tiver. Aí, vai suspender umas seis carreirinhas para depois tecer seis e suspender, tá bom? Então, eu vou tecer aqui as 24 carreiras e já mostro para vocês. Prontinho, tecer as 24 carreiras. Aí, se você tá com esse pente aqui na máquina, fez com ele, você pode vir aqui, ó, colocar ele direto aqui e vir suspendendo as agulhas para frente, tá? Você vem puxando as agulhas para frente, encaixando. Como eu não coloquei na primeira carreira esse pente, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar, eu só faço isso quando eu ponho um pentinho longo na primeira, antes de começar, antes de eu fazer a primeira carreira, tá? Mas eu só tô demonstrando para vocês. Tem vídeo aí que eu já mostrei como que eu fiz. Agora, vamos lá. Virando. Eu sempre pego os pontinhos mais larguinhos. A gente não começou num sinho, não, ó, tá vendo aqui? Tá vendo? Ele maior, larguinho. Então, nós vamos colocar esses pontos mais larguinhos também em uma agulha assim e uma agulha não. Uma agulha assim e uma agulha não. Você vai fazer isso em toda ela se você não usou aquele pente, né? Porque se eu faço na primeira, logo na primeira carreira, antes de começar, aí eu já viro direto com ele. Mas como eu não fiz, eu vou virar na mão. Então, você vai pegar sempre os mais larguinhos, tá vendo? Aqui, ó. Como a gente começou com um sim e um não, ele fica assim, uns larguinhos mesmo. Então, você vai fazer a mesma coisa para virar. Vai colocar um sim e um não. Certo? Não tem segredo até aqui. Gente, já virei, tá? Eu mudei a posição da máquina, porque a gente precisa fazer o caimento da frente. Então, o que que eu vou fazer? Virei, vou tecer agora duas carreiras, tá? Uma. Duas carreiras. Então, a gente tinha tecido até ali 24 com a barra, agora mais duas, 26. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aquele caimento que tem na frente, né? Pra dar um caimento, né? Ficar as costas reta e a frente dar um pequeno... Uma pequena... Como é que eu posso falar? Uma pequena volta, um caimento. Se vocês olharem a calça de vocês, vocês vão perceber as roupas de vocês que tem calça. O que que eu faço? Eu vou puxar aqui, ó, cinco agulhas pra frente. Vou mudar aqui, tá? No dois, eu vou levar pro um. Já mostro pra vocês. E vou tecer duas carreiras. O que eu mudei aqui na Lanofix foi essa parte aqui, ó. Ela estava aqui, dos dois lados, tá? E eu trouxe pra cá. Se a sua for uma cinja, também você vai... Ela também é assim. Então, você muda essa pecinha. Se a sua for uma Elginho, uma Lanofix Nova Geração 860, ela tá aqui. Acho que é do N e vai pro H. Eu sou uma esquecida. É, do N você muda pro H, tá? Que é uma alavanquinha que tem bem aqui em cima. Tem alguns vídeos aí que eu mostro ela. Que eu tô tecendo com ela. Então, você vai suspender cinco agulhas e tecer duas carreiras. Você vai tecer, suspender mais cinco agulhas e tecer mais duas carreiras. Você vai suspender essas agulhas até sobrar cinco agulhas antes do zero. Eu estou suspendendo essas agulhas do meu lado esquerdo, tá? Eu gosto de começar do lado esquerdo a suspender. Não sei porquê, mas tudo bem. Então, quando sobrar cinco agulhas, bem aqui, ó. Aqui do zero, ó. Tá vendo? O zero tá bem aqui, o zero. Sobrando essas cinco agulhas que você não vai suspender, você vai suspender até aqui, aí você para. Eu vou suspender junto com vocês. Então, eu teci duas carreiras. Vamos suspender mais uma vez. Uma, duas. Mais uma vez. Sempre suspendendo cinco agulhas. E todas as meias, em qualquer tamanho, eu suspendo cinco agulhas, tá? Até as de criança. Pronto, suspendi todas. Então, quantas agulhas eu preciso... Quantas vezes eu precisei suspender, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze vezes. Eu suspendi treze... Treze vezes com cinco agulhas, tá? Cada duas carreiras. E até aqui deu cinquenta e duas carreiras, tá? Contando com a barra e as duas carreiras e mais suspendendo as agulhas. Agora, a gente volta aquela alavanca na posição normal, pra gente tecer essa parte aqui, ó. Vou mostrar. A gente muda ela de novo. Volta pra cá, tá vendo? Ela vai ficar na posição normal, que ela estava aqui. A gente teceu... Colocamos aqui pra não tecer quando eu suspender a agulha. Agora, a gente muda para tecer todas as agulhas novamente. E agora, fizemos aqui, ó, o caimento. Não sei se dá pra vocês olharem. Ó, tá vendo que deu uma pequena diminuição, né? Um pequeno caimento. Agora, eu vou tecer até cento e cinquenta agulhas. Ou cento e cinquenta carreiras. Aí, você vai perguntar, nossa, mas até cento e cinquenta é grande. O que que eu faço quando eu peço pros meus clientes, ainda mais que eles são online, né? Eu falo pro cliente assim, eu preciso saber a numeração da roupa que você veste, a sua altura total. E se possível, medir da cintura até o calcanhar, até a medida, né? A cliente me falou que veste tamanho quarenta e seis, que o número do pé dela é o trinta e cinco, e que a medida da cintura até o calcanhar é um metro e dez. Ela não me passou a altura total. Eu gosto de saber a altura total, porque assim não corre o risco da perna ficar curta. E ficar no meio da perna, ela ficar mais baixa. Então, se eu tiver a altura total, eu vou ter uma noção, né? Por isso que eu vou tecer cento e cinquenta carreiras. Porque ela falou que o manequim da pessoa é quarenta e seis. Ela veste tamanho quarenta e seis. Também gosto quando a cliente fala, ah, tem um quadro bem largo. Porque se tem um quadro largo, a gente faz uma cintura com mais carreiras, né? Então, por isso que eu vou tecer com cento e cinquenta carreiras. Você pode tecer menor, né? Pode tecer com cento e quarenta carreiras, com cento e trinta carreiras. Se a pessoa tiver um quadril, às vezes usa quarenta e seis, mas o quadril é o pequeno. Então, vai de cada um. Vou tecer aqui as cento e cinquenta carreiras. Prontinho, pessoal. Já teci aqui as cento e cinquenta carreiras, tá? Então, agora nós vamos aumentar o fundo, certo? Como que eu aumento o fundo? Quem assistiu as outras meias, calças que eu passei de criança, sabe. Então, eu vou pegar uma agulha de um lado e vou suspender uma agulha do outro lado e tecer duas carreiras. Eu vou fazer esse processo por cinco vezes. Então, suspendi. Uma, duas. Mais uma vez. Suspendo a agulha de um lado, suspendo a agulha do outro. E teço uma, duas. Teço duas carreiras. Uma agulha de um lado, uma agulha do outro. Uma, duas. Uma agulha de um lado, uma agulha do outro. Uma, duas. Uma agulha de um lado, uma agulha do outro. Uma, duas. Até aqui deu cento e sessenta carreiras, tá? Aumentamos cinco agulhas de um lado direito e cinco agulhas do lado esquerdo. Cento e sessenta carreiras. Agora, eu vou tecer mais duas carreiras sem aumentar e sem diminuir. Cento e sessenta e duas carreiras. Agora, nós vamos diminuir essas cinco agulhas. Então, eu pego uma agulha aqui do lado. Tá batendo aqui. E coloco aqui na agulha de um do lado. Do outro lado, a mesma coisa. Mais uma, duas. Aí, você vem aqui. Pegou a agulha do lado. Do outro lado. E mais uma vez. Duas carreiras. Pegou a agulha do lado. Coloco aqui. Agulha do outro lado. E uma, duas. E mais uma vez. Um, duas. E outra vez. Pronto. Já suspendeu. Já diminuímos as cinco agulhas que tínhamos aumentado. Então, ficou agora as setenta e duas carreiras. Agora, eu vou tecer até cento e oitenta carreiras. Bom, teci aqui até cento e oitenta carreiras. Agora, eu vou diminuir como? Eu vou começar diminuindo dez agulhas cada dez carreiras. Tá? Então, você vai pegar aqui dez agulhas. E diminuir cada dez carreiras. Pegar uma agulha de um lado. Uma agulha do outro. Tecer dez carreiras. Uma agulha de um lado. Uma agulha do outro. Dez carreiras. Você vai fazer isso por dez vezes. Tá? Pronto. Aí, você fala. Ah, se eu quiser diminuir cada oito. Pode também. Cada seis. Pode também. É porque como ela não me deu muitos detalhes. Eu não sei se a pessoa tem a coxa grossa. Por isso que eu estou diminuindo cada dez carreiras. Essas dez agulhas. Tá bom? Então, assim, use a sua criatividade, que é o mais importante. Eu estou dando uma base. Então, se você quiser diminuir a quantidade de agulhas, diminua. Se quiser mudar, a regulagem muda. Se quiser diminuir a quantidade de carreiras no fundo, pode mudar. A quantidade de carreiras na perna, diminuição. Aqui, você tem uma noção. Tá? Então, use a criatividade. Não foque exatamente como eu estou fazendo. Como eu estou fazendo, dá certinho. Mas se você... Ah, eu quero fazer uma meia M. Meia calça M. Será que se eu diminuir um pouco as agulhas, vai dar certo? Você tem que testar. Vai testando que vocês vão conseguir. Tá? Então, eu vou diminuir aqui as dez agulhas cada dez carreiras. Prontinho. Já diminui as dez agulhas. Agora, a gente está com 120 agulhas na máquina. Sendo 60 agulhas do lado direito e 60 agulhas do lado esquerdo. Agora, aqui, eu testei as dez agulhas, cada dez carreiras. Ficou até aqui 280 carreiras, tá? Agora, nós vamos diminuir mais agulhas. Eu vou diminuir até o quatro, até o quarenta, né? Pra dar o total de 80 agulhas na máquina. Eu vou diminuir cada seis carreiras. Então, eu vou diminuir mais 20 agulhas cada seis carreiras. Diminuo de um lado, diminuo do outro. Seis carreiras. Aí, você vai diminuir isso por vinte vezes essa diminuição. Que nós vamos deixar sobrando aqui 80 agulhas. Sendo 40 agulhas de um lado e 40 agulhas do outro. Vai diminuir até sobrar 80 agulhas. E vou diminuir. Então, diminuindo 20 agulhas cada seis carreiras. Prontinho, pessoal. Já diminuí aqui as vinte agulhas cada seis carreiras. E até aqui, deu quatrocentas carreiras. Certo? Mas, eu decidi diminuir mais duas agulhas. Então, eu vou diminuir mais duas agulhas. Uma do lado, uma do outro. Cada seis carreiras. E mais uma vez. Então, totalizando, eu diminui dez, vinte... É... Vinte e duas agulhas. Eu sou assim, gente. Eu vou diminuindo, eu vou falando, não, acho que tá grande. O pé da pessoa é trinta e cinco. Vou diminuir mais um pouco. Eu tenho aqui a minha receita, mas eu não sigo arriscar a minha receita. Eu vou fazendo algumas alterações no decorrer da... Quando eu estou tecendo, tá? E vou fazendo as minhas anotações. Ou vou guardando na cabeça mesmo. Porque eu vou tecer a outra em seguida. Agora, então, até aqui ficou quatrocentos e doze carreiras, tá? Depois dessas diminuições, tecendo. Lembrando que eu não zerei o contador e fui direto. Quatrocentos e doze carreiras. Agora, nós vamos tecer até quinhentas carreiras. Sem diminuir e sem aumentar. Tecer direitão. Pronto. Teci aqui as quinhentas carreiras aqui no contador. Mudei de novo a posição da máquina. Por quê? Agora, nós vamos fazer o calcanhar. Aí, vocês perguntam. Não, mas por que não faz o calcanhar daquele lado? Não dá. Porque nós fizemos o caimento da frente no nosso lado esquerdo. Então, o nosso calcanhar tem que ser feito no nosso lado direito. Se você fizer o caimento do lado esquerdo, porque na próxima parte é o caimento do lado direito, o calcanhar tem que ser feito do lado esquerdo, tá? Então, como nós fizemos o caimento da frente aqui da cintura no nosso lado esquerdo, nós vamos fazer o calcanhar no nosso lado direito, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou mudar aqui essa alavanca, né? Vou suspender as metades, a metade das agulhas. Dá pra ver daí? Dá pra ver mais ou menos. Então, a metade das agulhas do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, do meu lado esquerdo também, e vou puxar uma agulha pra frente. Vamos colocar um pezinho só pra garantir, tá? Que nos pontos não caírem. Pode colocar um, ou você coloca um de cada lado. Um de um lado, e mais um do outro lado. Tá bom? Dá pra ver? Não dá, mas eu coloquei dois pezinhos. Com preto fica muito escuro. Mas eu espero que vocês estejam entendendo. Então, vamos lá. Aí, eu vou passar uma carreira, suspendo mais uma agulha. Outra carreira, suspendo outra agulha. Eu vou suspender essas agulhas até ficar aqui no meio entre 10, 12 agulhas, tá? Aí, você vai sempre suspendendo do lado do carro as agulhas. Alguém me falou, nossa, o seu não fica buraquinho. Não, gente, o meu não fica buraquinho. Uma coisa, assim, importante, se você tá iniciando. Não puxa só logo de cara, que senão você vai perder seu ponto. Faz o quê? Puxa um pouco o tecido para baixo. Dá pra ver minha mão? Acho que dá. Puxa um pouco o tecido pra baixo, e puxa a agulha. Porque se você puxa direto, você pode perder o ponto. Ainda mais se você tá iniciante, tá? Aí, você vem, puxa um pouquinho o fio pra baixo, o tecido pra baixo, e puxa a agulha. Porque, às vezes, você vem, puxa direto, perde o ponto e nem vê, e nem percebe. Aí, de novo. Mais uma vez. Aí, sempre do lado do carro, você vai suspendendo a agulha. Ok? Olha que eu fico puxando o tecido pra baixo, pra não perder. Mas, mesmo assim, ainda as bichas estão. Pronto, ó. Sobrou aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Sobraram dez agulhas. Nós suspendemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Quatorze agulhas de cada lado que nós suspendemos, e sobraram dez agulhas. Se você quiser fazer aqui no centro, com mais agulhas ou menos agulhas, fica a seu critério. Agora, nós vamos voltar ela para a posição de trabalho. Você vai levar ela até a metade da máquina. Tá vendo que eu levei até a metade da máquina? E passa uma agulha, sempre do lado do carro. Não leve até o final. Deixa só até um pouquinho, ó. Ela fica um pouquinho pra frente aí. Mais uma. E mais uma vez. Eu andei com peso também, tá? O peso ajuda nessa hora. E aí, você vai descendo as agulhas, sempre do lado do carro. Prontinho. Já trabalhamos as nossas agulhas do nosso lado esquerdo, direito. Tô trabalhando com o lado direito. Você vai mudar o carro na posição inicial, porque nós vamos tecer agora todas as agulhas. Agora, é a sola do pé. Gente, até aqui deu 556 carreiras, tá? Depois de feito o calcanhar. Quem estiver anotando aí. Mas eu vou fazer a receita escrita também depois. Então, agora vamos para a sola do pé. A cliente informou que o pé da pessoa é o número 36, né? Então, nós vamos tecer aqui 50 carreiras. Ó, viram que teceu tudo? Então, eu vou tecer 50 carreiras aqui. Pronto, teci 50 carreiras e até aqui deu 606 carreiras. Só pra lembrar, mas se for um pé maior, você vai tecer mais carreiras, tá? Eu teci 50, porque é um pé tamanho 36 e dá mais ou menos a metragem de 24, 25 centímetros a sola do pé de um número 36. Certo? Certo? Agora, nós vamos fazer o bico do pé. Vamos fazer lá pro outro lado. Para o bico do pé, a mesma coisa do calcanhar. Você vai mudar a alavanca aqui do carro, tá? Se for aluno fixe, se for elujinho ou... Você vai mudar aqui do N vai para o H. A singer também é igual. Ou toda máquina que tiver essas linguinhas aqui na frente, gente. É aqui que vocês mudam, certo? Aí, vamos suspender também agora as agulhas do nosso lado direito e trabalhar com o nosso lado esquerdo. Colocando pelo menos dois pezinhos, só para ajudar. Aqui. Aí, você tece a mesma coisa. Sempre do lado do carro suspender uma agulha. Suspender uma agulha. Vou mudar aqui o lado do contador pra vocês. Aí, suspende mais uma agulha do outro lado. Não dá pra ver, né? Bom, acho que agora dá. Aí, suspender mais uma. A mesma coisa. Suspender as 14 agulhas. Não tem segredo. Quero ver vocês fazendo bem o montão. unseren... Tchau. 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 Prontinho, já deu aqui as dez carreiras, até aqui foram 635. Agora, nós vamos descer as agulhas, que vamos trabalhar com as que nós suspendemos. Sempre do lado do carro, suspendeu até a metade. Aqui também, sempre do lado do carro, certo? Se alguém ficar com dúvida, pode deixar a mensagem, nos comentários. Mas também pode deixar comentários para elogiar. E concluímos aqui a nossa primeira perna. Vamos tirar agora em fio de sobra. Fio de sobra, a gente muda aqui a alavanca dos dois lados. E eu concluí, né, já esquecendo, com 663 carreiras. Aí, você vem e passa aqui algumas carreiras. Agora, vamos costurar esse bico do pé já, né? Antes de começar a outra parte. Ó, o bico do pé, você vai também pegar esses pontinhos, tá vendo? E colocar na máquina. Todos esses pontinhos pretos aqui, ó. Somente a metade deles. Você vai colocando eles na máquina. Colocou tudo. Ó, coloquei um lado, tá vendo? A frente para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. A frente para vocês, tá? Agora, você vai virar e o avesso vai ficar de frente para você. Que você vai deixar frente com frente aqui, ó. Quase não dá para ver. Frente com frente. Aí, você vai pegar ponto em cima de ponto. Vai pegar o primeiro ponto, colocar em cima do primeiro lá. E assim vai até o final. Ponto em cima de ponto. Agora, com o arrematador. Dá para ver? Deu. Foco tá ruim. Com o arrematador, nós vamos arrematar, gente. Muita gente me pergunta. Faz devagar, gente. Eu faço devagar. Ó lá. Vê se vocês conseguem entender. Eu pego aqui, enlaço um ganchinho no outro, né? Puxo a agulha lá com o meu dedão lá no fundo. A agulha que tá na máquina. E enlaço aqui, ó. Aqui tem uma linguinha igual uma agulha. Essa aqui, ó. Aí, eu venho e enlaço. E vou fazendo isso em toda ela. Se você preferir, pode fazer com costura invisível. Cada um tem uma maneira de costurar. Cada um tem um método mais fácil para costura. Então, use a forma que você achar melhor. Tá? Não precisa ser exatamente como eu estou fazendo. Eu gosto, assim, que eu acho mais rápido e mais prático. Porque meu tempo é muito corrido. Certíssimo. E aqui estamos terminando esse bico, essa costura. E eu vou fazer o outro lado. Só que o outro lado, eu vou fazer em alguns pontos que vocês precisam entender. Porque eu vou ser um pouco repetitivo em alguns pontos. Bom, prontinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Olha como fica a costura, né? Não dá pra ver, gente. É bem... E fica na sola do pé, né? Quem vai ver um negócio desse? A costura. Por isso que eu faço assim. Vamos começar agora o outro. Bom, pessoal. Então, eu já teci as 24 carreirinhas da barra. Porque eu quero focar aqui nessa outra parte. Pontos importantes. Agora, nós vamos fazer o caimento de novo lá da cintura. Vocês estão lembrados? Então, agora, aquele primeiro caimento eu fiz do meu lado esquerdo. Agora, nós vamos fazer esse caimento do lado direito, tá? Você vai mudar de novo a alavanca. Primeiramente, você vai tecer uma carreira. Teceu essa uma carreira, né? Aí, ficou aqui 25 carreiras. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar agora com o nosso lado direito. Então, você vai mudar de novo a alavanca. Já mostro pra vocês novamente. E vai suspender aqui. Quantas agulhas mesmo? Cinco agulhas cada duas carreiras. Uma. Duas. E mais cinco. E você vai fazer esse processo por quantas vezes mesmo, né? Que vocês estão lembrados? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze vezes. Vão suspender cinco agulhas por treze vezes cada duas carreiras. Mais duas carreiras. Uma. Duas. Aí, suspende cinco agulhas. Uma. Duas. Estamos suspendendo as agulhas do lado direito agora. Uma. Duas. Uma. Duas. Uma. Duas. Uma. Duas. 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 E prontinho, suspendi aqui, deu 52 carreiras. Aí, você vai se perguntar, mas tinha dado 50 e... Deu 51 carreiras. Você vai se perguntar, mas tinha dado 52. É porque a gente tinha feito duas carreiras no outro lado, né? Essa vez, nós fizemos uma pro carro ficar no nosso lado esquerdo e trabalharmos com o nosso lado direito, certo? Aí, você muda a alavanca pra tecer todas as nossas carreiras. E aqui, vocês estão lembrados que você vai tecer até 150 carreiras, fazer o fundo, depois diminuir perna. E eu vou voltar somente quando for fazer o calcanhar, certo? Bom, pessoal, eu teci as 500 carreiras, tá? E agora, nós vamos fazer o calcanhar do nosso lado esquerdo. Então, o que que eu fiz? Eu já suspendi aqui a metade das agulhas, olha ali. Deixei em posição de trabalho a outra metade e suspendi uma agulha. Você está fazendo do seu lado esquerdo, porque nós fizemos a suspensão das agulhas daqui da parte da cintura do nosso lado direito. É isso que eu quero abordar com vocês, pra eu ficar bem claro. Se você fez a diminuição da cintura do seu lado direito, você vai fazer o calcanhar do seu lado esquerdo. Se você fez a diminuição, o caimento da cintura do seu lado esquerdo, você vai fazer o calcanhar do seu lado direito. É isso que você tem que entender, tá? E mesmo assim, ah, eu não quero fazer a meia calça com o pé, eu quero fazer sem o pé. Você também vai ter que fazer aquele caimento da cintura. Um do lado direito e o outro do lado esquerdo, pra dar certo, pra elas casarem frente com frente. Eu estou refazendo aqui junto com vocês de novo o calcanhar, só pra vocês entenderem isso. Pra ficar claro, tá? Eu não gosto de deixar dúvidas. Se ficar alguma dúvida, vão me perguntando, tá? E aí, você vai suspendendo as agulhas, sempre do lado do carro, por 14 vezes, tá? E esse calcanhar é igualzinho o outro, tá bom? Eu vou tecer ele, vou fazer a sola do pé, que foi as 50 carreiras. E vou fazer o bico de pé, tirar em fio de sobra e costurar. Aí, eu costuro na máquina de costura normal, gente. Eu costuro na máquina de costura, aquela simples. Uso linha normal, tá? Não tem segredo nenhum e costuro. Porque se eu costurar isso aqui na mão, eu vou demorar uma eternidade. Mas se você não tem máquina de costura, costure na mão, bonitinho, bem certinho, pra ficar bonito também. Tá bom? Eu costuro na máquina de costura. No primeiro vídeo aí do canal, que é uma meia calça pra bebê de 0 a 3 meses, lá eu estou costurando na máquina de costura. Dá um pulinho lá, se puder, pra ver como eu costuro, certo? Aí, eu já mostro pra vocês a conclusão desta meia. E aí, eu vou fazer o bico de costura. E aí, eu vou fazer o bico de costura.